Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vai no canal, o Léo Charles Games com mais um vídeo, e hoje eu acho que com, meu Deus, Roblox, e olha só o que chegou aqui do próprio, meu Deus, o nome da mensagem, sem Roblox, e o Roblox me mandou uma mensagem. Então, mano, deixe seu like aqui no canal, e bora pro vídeo. Bom, pelo que a gente lê aqui, o título da mensagem é 100 Robux no grupo, aqui ó, 100 Robux no grupo. Caraca, aqui ó, sou eu aqui, Léo Charles Games, e aqui ó, preçado Léo Charles Games. Se eu sou, é preçado, eles conhecem a costa, ou seja, Roblox não tá mandando diretamente pra mim, ele deve ter mandado pra vários jogadores, mas a gente tá aqui, cravando e receberam essa mensagem. Então, vamo lá. Se eu sou o box no grupo, Amigos do Léo Charles Games com mais um D, Acaparam domingo. 31 de julho de 2022, no caso domingo. Foi a Malife em qual meus Robux acaparam. Eu, nossa, cara, eu tava ao vivo, eu mostrei. Essa mensagem foi recebida às 7h19 da noite. Aqui ó, dia 31 de julho de 2022. Aqui. Mas você pode ganhar Robux no grupo, graça ao Roblox. É só você completar essas tarefas. Encontrar a fase 2 no No T-P-P-P-P-S-R-E-K em Pequions. Vamo conhecer esse jogo aí. Tá bom. Pera aí, então a gente vai ganhar Robux no grupo. Meu Deus! Mano. Venceram uma rotata de Build It. Build It é um jogo famoso, pra quem não sabe. Caraca, nossa, Roblox tá esperto, hein. Tá ligado nos jogos famosos isso aí. Venceram o T-Crusher, que eu acho que é aquele choco que... Que é aquele que é a Peppa Pig. Não, é a Pig, o nome. Eu cometi com o Pig! Consegui um Robux sem comprar Robux. Então a gente vai ter que conseguir um Robux sem comprar Robux. Tá bom. Tenho 44 Robux. Então eu tenho que terminar esse vídeo com 45 Robux e completar tudo isso. E criar um jogo em apenas 10 minutos. Boa sorte, equipe. Roblox. Mano. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza! E estamos aqui em frente ao Shrek Interpecions. Eu separei todos os jogos, tá bom? Aqui. Aprei até o Roblox Studios já pra preparar. Aqui está a mensagem do Roblox. Falando que estou sem Robux no grupo. E agora a gente vai estar entrando aqui no Shrek Interpecions, mano. Sério. Esse choco, realmente, cara. Eu não me lembro de ter chocado. Então vamos lá, tá bom? Vamos estar entrando. Porque eu quero ganhar Robux. É, já joquei isso. Tenho 11 kills aqui. Tá. Oi, gente! Então vamos embora. Estamos aqui com o Play Game. E aqui tem o Teleporte. O nome... Ah! A gente achou até... É fácil. Tá certo. Aqui tem uma fogueira. A gente pode... A gente controlou... Ah, tá! Era madeira. Tá. Por que tem várias casas? Tá, bem, vamos brincar aqui. Ah! A gente precisa de chaves aqui, então. Pra desbloquear. E realmente, mano. Eu não tô achando nenhuma chave. Mano! Eu achei uma chave. Aê, mano. Aqui, pegar a chave. Era só eu falar, mano. Era só eu falar. Não tô achando nenhuma chave. Que eu achei. É, não é até essa porta. Então quando eu encontrar a porta, eu volto. Ah, o Tafi teoria se entrou aqui. Então salve pra ele aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos em busca da... Caça correta. Pra gente tá entrando. Porque esse negócio tá escasas. É bem difícil. Entramos! 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 Entramos numa caça correta. Ai, meu Deus. É. Clicar em ajuda. O que acontece? Níveis. Ok. Então aqui... Não tem monstros. Tá, tô entendendo. Opa! Tem um óculos aqui. Tá bom. E aqui tem várias... Eu acho que aqui tá chegando perto da saída, hein. Eu acho que a gente tá chegando perto da saída. Porque aqui, ó. É um lugar totalmente diferente. Tem várias outras coisas, mano. Eu não faço a menor ideia de onde a gente tá saída. Será? Mano! Eu acho que a gente achou a saída. Tá. Vamos, vamos. Opa, é que aqui não tem monstro. Então aqui a gente entra tranquilo. É o quê? Mano, eu fui teleportar no AK. Mano, agora faltam quatro que você sabia. Se eu ganhar no Build It. Bom, eu sou ótimo mestre em construções. Então agora vocês vão ver eu construindo bem, tá bom? O tema é bolo, eu tenho pouco tempo. Nossa. Corre, mano. Corre, já comecei mal. Já comecei mal. Mas, mano. Eu acho que ainda dá pra ganhar. Mesmo com esse tema. Porque eu acho que aqui não deve ter tão construtores tão bens, assim. E isso daqui não é difícil não, Roblox. Esse Build It é fácil. Vamo, mano. Vamo. Vai, 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 vai. Tá dando tempo, cara. E eu acho que, pelo menos, facê tá feito, mano. Facê tá ficando. Tá pra te ser que isso é um polo, mano. Tá pra te ser que isso é um polo. Pronto. Nosso polo tá feito. E eu espero que a gente consiga vencer, cara. Porque se tiver bons construtores... Nossa, realmente. Eu tô admitindo que... Mano, esse é o meu. Caraca. Será que a gente vai ter chance, cara? Eu espero que sim. Porque, cara, teu trabalho. Teu trabalho. Mano. Sério. É bem criativo. A gente que chegou faltando dois minutos. É, a gente que chegou faltando dois minutos. Ele fez isso faltando oito. Build It faliu. É oito minutos. Esse daí tem cara de Plane. Por causa que sempre que o chão tá assim, é o Plane. Entendeu? Não, eu não gostei, não, do Plane. Plane, mas ficou... O tempo... O tempo que o Plane teve pra fazer isso, foi pouco. Então, tá bom. Põe um ovo. Mas se o tema era Polo. É. Eu queria mais o Polo. Isso aqui é uma caça, tá bom? Pra quem não sabe, isso aqui é uma caça. Uma caça tipo... Cupcake. Entendeu? Vamos ver o vencedor. Mano, a gente ficou em terceiro. E o Polo copiou. Caiu. Ficou em segundo. De qualquer forma, a gente não ia ficar em terceiro. Então... Bora pro próximo. Beleza, gente. Como a gente não conseguiu ganhar naquela rodada, a gente vai tentar nessa. Porque também naquela... Só de ficar em terceiro naquela rodada... Pra mim, cara, já é o primeiro lugar. Porque, mano... Em dois minutos, os caras tiveram oito pra vaciar as construções. Então... É... Foi meio injusto pra mim, mas tudo bem. Agora vamos pro... Caraca, agora eu caí bastante aí. Uh! Uh! Vote no tema. Panela de arroz. Porque eu acho que ninguém faz ser criativo... Pra vaciar uma panela de arroz. Ninguém. Ninguém vai falar. Vou vaciar uma panela de arroz. Castelo. Castelo venceu. Ah, não. Bom, castelo. Agora a gente vai mudar o chão. E agora a gente vai... Mano, quero um castelo. Eu acho que eu tive uma ideia. E agora a gente vai mudar o chão. O que a gente faz? Isso tá aqui assim. Isso tá aqui assim. E agora, mano? Boa sorte, Léo. Tá bom? Teu trabalho. Então eu quero que vocês reconheçam... Reconheçam o meu esforço. Tá bom? Nessa construção. Porque, mano... Não vai ser por volta de trabalho que eu vou perder. Já tem. Quase que eu peguei nada. Foi, cara. Foi, foi. Agora a gente faz isso daqui assim, ó. Pronto. Pronto. Nosso castelo está pronto. Agora a gente vai ver, mano. Como é que ficou. Cara. É lentário, porque é o meu. Claro, né? Porque é o meu. Mano, eu até agora... Eu acho que... Mano... Vamos lá. Ganhamos! 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 Depois a gente sai sete minutos. Depois eu vou ter que cortar um monte de coisa. Porque senão a gente vai ficar enorme. Nossa, ela está de parabéns. Isso no tempo não der certo. Agora para pro... Será que a gente vai teleportar aqui nem acontece? Eu sabia! Mano, a gente teleportou pro jogo aqui, cara. E se eu soubesse, eu ia pro meu serve VIP. Não pro serve normal, né? Roblox, me teleporta pro meu serve, por favor. Não? Tá bom. Então, mano. Como estava escrito, a gente tem que sobreviver. No caso, só uma pessoa sobreviveu. Então, agora, ó. Vamos ativar a trava no shift. Porque agora, mano. Esse jogo... Raramente a gente vence, né? É difícil. No total, eu venci 29 vezes. Eu venci... Pouco. E o play 21. Vamos torcer pra cair em um mapa fácil. No caso, esse provavelmente não vai ser. Mas a gente vai tentar. Não, esse é fácil. Esse é fácil. Eu conheço. É só a gente não se apressar e ficar prestando atenção. Entendeu? E ficar bem no meio sempre. Porque sempre a pessoa que não tá no meio irá perder. Vamos, mano. Vamos. Vamos lá! Esse mapa tá com garantia que a gente passe, hein? Eu acho que vai. E Roblox, eu quero Roblox no meu grupo, hein? Eu quero Roblox no meu grupo, Roblox. Nossa, por que eu fiquei preso ali? Vamos lá. Esse aqui eu acho que a gente ganha, mano. Ou também não, né? Mano, eu fiquei muito preso nessa face. Corre, cara. Corre, cara. Não, não é possível que eu vou perder nessa. Eu perdi nessa? Agora é duas estrelas. Ou seja, agora eu acho que o Roblox tá me chutando. É, gente. Realmente, tem... Tem o Roblox aqui, ó. Ele tava... Eu sou numa bicicleta. Agora pouco. Ali é aquele cara. Aquele cara é o Roblox. Entendeu? É o Aitor. 200 mil. Ah, mano. Agora tem que passar. Agora não. Mano, eu não percebi que tinha esse efeito não, hein? Me enganaram. Vamos, mano. Corre. Corre, mano. O que que eu tava fazendo pra curso? Eu tava mais perto. Roblox. Tchau, tchau. Mano. A gente conseguiu. Bom, gente. Agora eu voltei pra cá. E eu reli tudo isso. E agora eu vi que ia conseguindo um Roblox sem comprar. Como é que eu vou fazer? Já sei. Mano. Eu tive uma ideia. Incrível. quantos Roblox que tem pententos aqui. Eu recebi 66 Roblox. Então esse número tem que tá 67. Pra ser os, né? todos os Roblox. E por isso. Eu lembrei que tem esse choco aqui, ó. E cara, por incrível que pareça, ele vai ser álcool. E vocês vão falar, o que, né, o que que você vai vender um pet tão forte por dois Robux? Exatamente. Eu vou fazer um pet por dois Robux nesse choco. Como é assim, né? Dois Robux? É porque o Roblox sempre peca 30%. Aí eu vou ficar só com um Robux. Roblox. Enxusto. Não, Roblox não é enxusto, não. Obrigado, Roblox. Obrigado por omitar Robux no meu grupo, tá bom? Vamos lá. Agora. Ih, tem um cara que vem ter um pilhão. É, mano. Eu venti 18. Agora. Eu vou vaciar álcool. Que vocês não esperavam. Eu vou vender um pet. Dois Robux. Um pet de terça e vem tendo por dois Robux. É um Robux a menos que aquele cara. E é mais forte. Ou seja, a gente vai sair mais no lucro. Por favor. Menos no lucro. Mas por favor, compre. Compre. Eu preciso só de um Robux. O Roblox vai me dar Robux. Por favor. Compre. 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 Comprem. É parato. É parato. Parato com P. Tá certíssimo. É parato. Dois Robux. Por um pet. Por pet. De. 966k. De força. Exatamente. Venham. Venham. Comprem. Eu vou ficar com a hora. Assim. Vou ficar feinteiro. Sabe? A gente vai ter a Blaine. Tá de graça. Eu vou. Me dá um Robux do seu grupo. Blaine. Um. Robux. Um. Tá. Esse meu plano. Vai ser infalível. Olha isso aqui. Blaine. Tá. Tá. Que eu atualizo a base. na cara. Meu Deus. Cara. A gente vai conseguir completar. Porque o Oblux não contava. Que eu não tinha Robux no meu grupo. Mas o Blaine tem Robux no grupo dele. Ou seja. É só limitar Robux. Um Robux. E agora. Isso vai pra 45. Em 5. Em 4. Em 3. Em 2. Em 1. Em 5. 4. Em 1. Em 5. Então. Em 5. Em 5. Em 5. 0. Em 5. jogo aqui mano, o nosso jogo eu vou tentar fazer ele ficar bom, então, vamos lá, esse é o castelo que a gente vai criar o mapa, né, o mapa vai ser o mapa, tia, tiro, então agora a gente vai no Roblox, obrigado Roblox, eu tenho que agradecer, né, agradecer, e agora a gente vai assistir aqui, eu tenho várias técnicas, Roblox tem várias coisas, agora olha, Zumbi Attack Castle, olha mano, peraí que eu tô com isso de fato, pronto, me satisfei aqui, e ali são os minutos que a gente tá chocando e salva, tá bom, e cara, foi assim que ficou o resultado final do meu jogo, cara, e eles se spawnam, tá bom, ou seja, eles vão reaparecer daqui a pouco, eles vão ver daqui a pouco, dois zumbi isso aqui, mano, realmente, cara, deu trabalho, mas eu acho que nosso jogo está finalizado, cara, só que ali tá escrito minutos, tanto que é segundos, nossa, tudo isso em minutos, uma hora, ali, será que a gente consegue tatando ou não? Bom, nosso jogo ficou assim, cara, e o céu, infelizmente, não ficou aquele céu maneiro, não sei porquê, ateus, mas, bom, pessoal, peraí, o que será que aconteceu com a mensagem do Roblox? Mano, completamos. O Roblox montou o mesmo título e colocou um pouco apressado o Lost Lost Games, se eu sou Pux em breve estar no grupo, em breve? Como assim em breve? Hã? Que? Continue se te vestindo dentro da nossa plataforma Roblox, você contou todas as tarefas, parabéns, equipe Roblox. Como assim em breve? Roblox? Roblox? Cadê? Cadê? em breve? Em breve? E a live de quarta? Tá bom, mas, bom, pessoal, chegamos lá de mais um vídeo, nossa, cara, o Roblox mandou essa mensagem, sério, deixe seu like no canal, completamos tudo, cara, eu atrapalho esse vídeo demais, e é isso, meu Deus, do trabalho em Roblox, e talvez quarta não tenha live, porque não entra robux no grupo, mas talvez, né, ou tenha, só que sem robux, então, domingo, ou quarta, é a live de sete mil. Fui, tchau, pessoal! Tchau! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti